Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal, pessoal da YouTube, pessoal que me conhece aqui da YouTube ou aqueles que me conhecem pela TV São Tomé das Letras, a Carmen, o Joel. Namastê a todos. É um prazer estar aqui falando de ufologia, assuntos correlatos. E hoje eu vou aproveitar para falar de um tema que um ouvinte me pediu e infelizmente eu não lembro o nome do ouvinte. Mas é uma pessoa que me fala comigo com frequência e eu não lembro. Ele viu um vídeo da doutora Carla Turner e pediu para traduzir o vídeo da doutora Carla Turner. Acontece que o vídeo da doutora Carla Turner tem mais de uma hora, ele ia ficar tipo um mês traduzindo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Então eu vou fazer um resumo do que a Carla Turner disse e o que aconteceu com a doutora Carla Turner. A doutora Carla Turner, com K, é Carla mesmo, mas com K, Turner, que nem Tina Turner, ela foi uma médica que viveu nos Estados Unidos e faleceu em 1996 de câncer. Acontece que muitas pessoas falam que, por exemplo, que hoje em dia a gente vê isso, que algumas pessoas morrem de câncer, por exemplo, dizem que o câncer pode ser implantado, né? Que o câncer do Tancredo Neves teria sido implantado, que o câncer de outros políticos aí indesejados poderia ser sido implantado e que você poderia facilitar, acelerar ou criar um câncer em alguém que não tem nada, que os americanos teriam essa tecnologia. E, de fato, essa doutora Carla Turner, ela morreu em 1996 de um tipo de câncer desconhecido, né? Uma coisa muito estranha. Como é que é um câncer desconhecido? A gente tem câncer do pulmão, tem câncer do fígado, tem câncer de estômago, tem câncer... Tem neucemia, né? Como é que tem câncer desconhecido, né? Quer dizer, ela faleceu fulminante de um câncer totalmente intratável e desconhecido, né? E ela era o que os americanos chamam de uma whistleblower, né? O que é uma whistleblower? Whistle é apito, blower é sopra, sopradora de apito, ou seja, ela era uma denunciadora. A doutora Carla Turner, ela especializou a carreira dela em denunciar. E denunciar quem? Em denunciar o governo americano. Ela dedicou a vida dela a falar que o governo americano tinha... A CIA, especificamente, né? Usava as abduções extraterrestres pra fazer atos de abdução próprios, vamos supor. Existe uma coisa em inglês que a gente chama de MyLab, Military Laboratories, Laboratórios Militares. Esses MyLabs são, vamos dizer, Área 51, ou Edifício Dulce, ou qualquer coisa assim, onde você tem militares, usando muitas vezes tecnologia até de ponta, de origem ET, mas fazendo isso daí com uso de... com uso de secreto, totalmente secreto. E precisa, às vezes, pegar cidadãos americanos pra fazer exames, pessoas humanas vivas, pra chipar, pra fazer exames, pra fazer exames biológicos de reprodução, exames psíquicos, exames de natureza, que infringe, né? Os direitos humanos. Então, a doutora Carla Turner, que era uma mulher normal, ela nunca teve interesse em ufologia, não era fóloga, não era nem nada. Ela, em 1988, o marido dela viu um ufo. Viu um ufo no céu, um ufo fazendo zigue-zague, passear, não sei o quê. E, a partir daí, eles começaram a ter experiências de cunho ufológico, até que ela descobriu, ela levou o marido numa... numa... numa hipnoterapeuta, né? Essas pessoas que são especializadas, como tem aqui a Cassia Faria, tal, outros que fazem esse tipo de trabalho, que faz aquela hipnoterapia, pra ver se o que aconteceu. E aí, o que aconteceu foi que a doutora Carla Turner, o marido da doutora Carla Turner, estava lá deitado, e, de repente, ele começou a dar um pulo e gritar... E começou a falar... É aquela cena clássica da abdução, né? Ah, eles são terríveis, eu estou com medo. Esses olhos, esses grandes olhos negros, né? Quer dizer, eram greys, eram... E aí, o... Ela começou a perceber que era uma abdução, depois ela veio a descobrir que tinha sido com ela também, mas o mais interessante dessa abdução, desse evento aí da doutora Carla Turner, o diferencial é que, num determinado momento, quando ela estava na decisão de hipnose, o telefone tocou. E você sabe que, assim, na verdade, eu que já fiz hipnose, já fiz hipnose com a Cassia, várias, eu sei que a hipnose, ela não... não é interrompida por um telefone que toca. Se a pessoa estiver profundamente hipnotizada, ela está pra lá de Bagdá, não vai fazer a menor diferença. Então, ele não acordou com um simples telefone, porque é diferente de estar dormindo. Quando você dorme, você acorda. A doutora Carla Turner foi atender, e quando ela atendeu, ela só ouviu umas vozes falando uma língua estranha. Uma voz irada, falando uma língua estranha, né? E ela ficou perplexa, assim, só ficou ouvindo aquilo. E ela ficou ouvindo aquilo, e, de repente, caiu a linha. Tá. Fazer o quê, né? Ela percebeu que uma coisa tinha a ver com a outra, que ela tinha desagradado alguém por ter feito aquilo. Por ter tentado investigar o que estava acontecendo com o marido. foi lá pro... Voltou pra hipnose, o cara, o marido contou aquela velha história, estão pondo coisas em mim, estão me shippando, blá, 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 blá. Passou. Né? Depois, ela virou... Aí, a partir daí, ela virou uma pesquisadora de ufologia, e ela começou... E ela logo ligou as coisas, de que, por exemplo, existiam essa ligação entre governo e ETs. Né? Ela começou a descobrir vários casos nesse sentido, né? Ela ficou muito respeitada, ela era PHD em estudos de inglês antigo. E ela ensinava na Universidade do Texas, quer dizer, ela era especializada em inglês arcaico, entendeu? Dou de, thou shalt not. Né? Aquelas coisas pra lá de Shakespeare. Anteriores a Shakespeare. Inglês medieval. Né? E em 1978, eu vou ler um pouquinho do que aconteceu, em 1988, elas passaram por uma série de experiências, né? E ela descobriu que... Aí ela começou a pesquisar com outros abduzidos, e descobriu que outros... Existia um implante que o ET colocava, e muitas vezes a retirada desse implante, né? A segunda fase, quando esse implante se inspirava, caducava, era removida por um cirurgião. Só que, por exemplo, ela... Ela colocou que os... Que eram os etareticulianos, né? Os greys, que faziam isso, né? Mas é aí que ele descobriu que elas iam levar... Elas eram levadas pra bases subterrâneas. Nessas bases subterrâneas tinham humanos. Que humanos que eram esses? Eram os militares. Então, muitas vezes, o cirurgião que tirava o implante era um humano. Era um humano de hospital militar. Então, ela percebeu que não era exatamente uma ação totalmente alienígena. Que era... Tinha uma mistura aí de humano com ET. Né? Isso já sempre foi falado. Inclusive, uma vez eu tive uma conversa com a doutora Mary Rodwell. Ela falou, inclusive, que vários ufólogos americanos acabavam sendo levados. A doutora Mary Rodwell, uma ufóloga... Ufóloga australiana que eu tive o prazer de conhecer por e-mail. Né? E ela falava pra mim, ah, muitos já foram levados pra My Labs e tal. Talvez no Brasil não aconteça, porque o Brasil é tão periférico que a gente tem a sorte disso não acontecer. Né? Mas os caras que estão nos Estados Unidos eles estão mais visados quando eles mexem com ufologia comigo ou com algum ufólogo brasileiro isso não ia acontecer porque o Brasil é muito longe. Então a ufologia que a gente faz aqui não tem uma repercussão mundial assim, muito grande. Né? Então fica meio estático pra lá, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Ela percebeu que essas pessoas eram levadas pra esses laboratórios e muitas vezes as experiências mais traumáticas de abdução não eram as que os ETs realizavam, mas eram as experiências desastradas que os humanos médicos humanos ou militares humanos médicos realizavam e que pegavam muito mal assim, que eram muito toscas muitas vezes, entendeu? Muito ruins. Né? E aí, por exemplo, ele percebeu que muitas das pessoas que eram traumatizadas com o ETs eram coisas que eram feitas pra parecer que eram de ET, mas que não eram bem de ET ou que eram de ET em ação conjunta com humanos que participavam de um programa secreto que ela acusou de ser da CIA. Da CIA, né? Que a gente chama no Brasil. Intelligence Agency. Então, isso é uma coisa muito grave que ela falou contra o governo americano, né? Inclusive, ela começou a fazer pesquisas e aí, numa das abdutis dela lá, numa das pesquisadas, ela disse que numa hipnose surgiu que os ETs falavam assim, nós viemos de Cassiópia, uma estrela, né? Uma constelação. E aí, a moça perguntou pra Carla Turner, mas se a senhora acha que isso procede, os ETs vem mesmo, os Greys vem de Cassiópia, não vem de Zeta Ridiculi? Aí a Carla Turner falou assim, olha, ET pode falar o que ele quiser, porque como a gente não tem como voar pro planeta deles, ele pode dizer que vem de Vênus, antigamente falavam que vinham de Vênus, de Marte, depois começaram a falar que vinham do planeta Fenelon, Fenegon, Clarion, um nome qualquer, ou começaram a falar que vem da constelação, vem de Andrômeda, vem de Cassiópia, vem de Pegasus, vem de Centauro, Reticuli, Sagitário, o que você quiser, né? E aí ela tava conversando isso com a aluna, falou assim, olha, com a abduzida, na verdade, não a aluna, mas que estavam conversando, batendo um papo, tomando um chá, e aí ela falou assim, a gente não tem como saber o que um ET, de onde um ET vem, o que um ET faz, o que um ET é, não tem como saber isso. E aí, e aí de repente o telefone toca, né? Ah não, é, o telefone toca, e se não me engano é o telefone que toca, não sei se é o celular ou o telefone fixo, mesma história, aparece uma voz e fala assim, se não me engano foi no computador, eu não me lembro muito bem, mas se não me engano foi no celular, essa parte eu tô um pouco confuso, ela falou isso uma vez e eu não prestei muita atenção, mas ela fala assim que uma voz entra, uma voz entra do nada e fala assim, nós sabemos muito mais sobre eles do que você pensa. Falou assim, essa informação procede, quer dizer, aqueles ETs que pegaram essa moça vinham da constelação de Cassiopeia, Cassiopeia, né? Então, e ela ficou passada, e a voz, só fez isso, uma voz que ela falou assim, uma voz perfeitamente humana, não era uma voz robótica ou uma voz esquisita, era uma voz normal de humano, e ela falou assim, e o que ela percebeu com isso? Ela sentiu que a conversa dela era grampeada, e eles tiveram a coragem, a ousadia, de responder no ar, pelo computador, ou pelo celular, se não me engano, se não me engano, parece que aparecia no computador, no, 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 tipo, acho que ela estava conversando por Skype com a moça, alguma coisa assim, e apareceu essa voz alta, num alto-falante, como dizer assim, como o modo de dizer assim, olha, você está sendo observada, você, 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 você não está fazendo isso aí, e está passando desapercebida, e ela continuou avisando a população de que, falando aquilo nos congressos, que ela tinha sido grampeada, que a CIA estava por trás de tudo aquilo, né, e aí, de repente, ela morreu de uma morte em 10 de janeiro de 96, né, diz que recebeu ameaças telefônicas, também, dizendo para ela parar e tal, e ela não parou, só que eles não mataram ela com uma, resolveram não matar a Carla com uma arma, com uma pistola, eles mataram com, supostamente, um câncer implantado, né, por exemplo, o professor John A. Mack, que também era um whistleblower, também era um cara que denunciava, ele foi atropelado na calçada, morreu atropelado na calçada, esmagado por um carro contra uma parede na calçada, quer dizer, estranho, né, então, sempre tem formas e formas de matar que não pareça tão, que pareça ou um suicídio ou uma doença, para não parecer que ela foi, levou simplesmente um tiro, seria fácil para eles, para os militares, ou para o serviço secreto, dar um tiro nela, mas ficaria muito evidente que foi isso, né, então, esse modo é mais inteligente, né, entendeu, ok, bom, é isso aí sobre a Carla Turner, acho que isso responde de forma resumida, o que estava no vídeo dela, que era um vídeo de uma hora, ela conta exatamente isso, mas em palavras mais extensas, em mais detalhes, tá, espero ter respondido a contento a pessoa que me perguntou, que eu não estou lembrado o nome, quem for, por favor, se identifique, eu gostaria de, de, de pedir desculpas, por não fazer o vídeo inteiro, porque o vídeo inteiro ia levar, entendeu, tipo, um mês para eu traduzir, eu não estou podendo, ok, é isso aí, Chico Penteado, do programa Diálogo Cósmico, e Namastê.